Olá, eu sou Giovana Rossin e estou aqui na Drone Show, a primeira feira específica do Brasil em São Paulo. Confira agora as novidades do setor. Aqui do meu lado está Emerson Graneman, diretor da Mundo Geo e idealizador da Drone Show. Emerson, após dois dias de evento, como é que foi a percepção? Atendeu as expectativas? Atendeu as expectativas sim, tanto dos nossos promotores como também das empresas. O que a gente sentiu foi um clima de muito contentamento por todo mundo estar presente na primeira feira de drones no Brasil. Acho que foi um momento histórico, coincidentemente prestes a regulamentação da NAC ser lançada. Então tudo isso junto criou um clima de bastante entusiasmo e muita reflexão sobre um novo mercado que nasce aqui no Brasil. Além de reunir todos esses perfis diferentes relacionados aos vantes, então tivemos a presença da NAC, do DCEA, palestras importantes, além de cursos específicos. Isso, isso. Além da feira, com as empresas que fabricam drones e que importam e as que prestam serviços, nós tivemos umas atividades importantes que começando sempre com a regulamentação. Então a NAC esteve presente, o DCEA, e fizeram um resumo do atual estágio da regulamentação. Isso provocou bastante discussão aqui entre os presentes. E houveram também vários seminários onde foi discutida a tecnologia, as aplicações e alguns cursos, como de pilotagem, de mapeamento, de agricultura, onde o pessoal pôde, digamos, se atualizar e entender melhor como usar o drone profissionalmente. Essa era a nossa proposta, né? O evento foi pensado para atingir os profissionais no mercado comercial que agora se inicia com a regulamentação. E o perfil desses visitantes também foi bem variado, né? O que você percebeu pelos estandes, andando pela feira? Isso, você tem razão. Foi um perfil, assim, bastante diverso, mas todos em comum querendo aprender mais, né? A gente sentiu que pessoas que estão iniciando agora, né? Estão curiosamente querendo trabalhar com drones e puderam tirar muitas dúvidas, né? Vendo que não é tão simples, não adianta comprar só o drone, ele tem que se preocupar com a inteligência embarcada, com a qualidade do serviço. Assim como empresas de prestação de serviços, que estavam, digamos, trabalhando no mercado num ponto restrito, como filmagens de festas ou de casamentos. E agora puderam ver que podem agregar mais valor no seu trabalho, trabalhando na área da agricultura, de engenharia, ou mesmo na produção de imagens cinematográficas para televisão. Então, o evento proporcionou para que esses profissionais tivessem em contato com palestrantes experientes, que mostraram e deram caminhos de como eles trabalharam melhor. E apesar de ter acontecido aqui em São Paulo, Emerson, tivemos visitantes do Brasil inteiro, inclusive da América Latina, né? É verdade. Nós tivemos uma participação expressiva de praticamente todo o Brasil, né? E alguns países aqui da América do Sul, como Paraguai, Argentina, Peru, Uruguai. Uma participação bastante distribuída geograficamente. E ano que vem teremos outra edição? Com certeza. Já está marcado para 10, 11 e 12 de maio, aqui no Freio Caneca, no andar de cima, que é um andar que tem uma capacidade maior que essa, né? A nossa expectativa é que a feira dobre de tamanho para o ano que vem. Então, até lá. Obrigada, Emerson, pela entrevista e sucesso. Obrigado e aproveito a oportunidade para agradecer a toda a comunidade que nos ajudou a montar esse evento, nos deu muita contribuição e esteve presente aqui e esperamos encontrá-los novamente ano que vem.